Por você eu paro o trem Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol Com você eu paro o trem Pra mostrar disposição E não vejo mais ninguém, oh não Faço tudo pra se ver feliz Me arrisco na fusão Minha vida é pouco triste Quero ser seu suprimento Seja minha luz, vem Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol Quero ser sua, terça, quarta, quinta, sexta, sol Quero ser, segunda, 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 terça, quinta, sexta, sol Quero ser, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol Quero ser, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol Quero ser, segunda, terça, quinta, sexta, sol Quero ser, segunda, terça, quarta, 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 quinta, sexta, sol Quero você, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ação Quero você Por você eu paro bem Pra mostrar disposição E não vejo mais ninguém Faço tudo pra se ter feliz Me arrisco na fusão Minha vida por um triste Quero ser seu Superman Seja minha Luz Lens Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ação Quero você, segunda, terça, quinta, sexta, ação Quero você seja minha Luz Lens Quero você, segunda, terça, quinta, sexta, ação Quero você, segunda, terça, quinta, sexta, ação Seja minha Luz Lens Compreendo Obrigado.